Recebi de ti um par de asas para voar Demorei meu tempo, tive que treinar Recebi de ti um sopro de ternura Que me leva à vida fora, conduzura Deste-me a coragem para ser feliz A cada canção que canto tu sorris Tu me deste a vida para libertar As palavras que te digo a cantar Eu te agradeço, Pai querido Pai És meu amigo, estás no meu coração Eu te agradeço, Pai querido Pai Pelo que me deste tudo e muito mais Eu te agradeço, Pai querido Pai Deus te proteja e sejas bem feliz Eu te agradeço, Pai querido Pai Na minha vida, gosto Pai que eu sempre quis Agora canto pela estrada fora Levando sonhos lindos a quem chora Agora vivo sempre a sorrir Quando não estás, eu penso te ouvir Sei que estarás sempre pronto a dar-me a mão O teu calor me traz a paz És o meu chão Querido Pai, por ti tudo farei Sou tua filha e tu és o meu rei Eu te agradeço, Pai querido Pai És meu amigo, estás no meu coração Eu te agradeço, Pai querido Pai Pelo que me deste tudo e muito mais Eu te agradeço, Pai querido Pai Deus te proteja e sejas bem feliz Eu te agradeço, Pai querido Pai Na minha vida, gosto Pai que eu sempre quis Eu te agradeço, Pai querido Pai Deus te proteja e sejas bem feliz Eu te agradeço, Pai querido Pai Na minha vida, gosto Pai que eu sempre quis Obrigada, Pai Eu te agradeço, Pai querido 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 Pai